Pessoal, aqui nós estamos com um abrastempo, certo? Eu vou estar mostrando como é que você coloca a correia dela. A correia cai, aí você vem aqui, ó, vai colocando devagar, ó. Ó, como dá um trabalhozinho, pessoal. Você vem, ó, vai segurando as duas partes, cuidado aí com a mão. Ó, quando ela queira encaixar, encaixou aqui em cima, você começa a voltar um pouquinho, ó. Pronto, ó. Já foi. E aqui ela vai para o lugarzinho dela, na posição certa. E só abrir essa parte aqui. Colocar os dois parafusos e pronto. Valeu, pessoal. Curte, dá o like, compartilha, aciona o sininho.